como colocar o card nos seus vídeos cara colocar card no android é uma coisa fácil mas não vai precisar do youtube certo vai precisar do youtube mas não aplicativo vai precisar do youtube do show então vocês vêm aqui no show me e já vai e eu já e eu já já tava aqui mas calma aí deixa eu voltar e aí www o que que apareceu um site errado sou criança respeita rapá www.com eu não quero esse site errado ponto com vai tá lá lá no site aqui ó vai tá aqui aí vocês venham aqui e pesquise e vão lá da 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 ponto com depois aqui vai tá vai essa opção vai estar desativada então se ativa o modo site para computador agora vocês vão lá no seu canal clicar aqui no ícone meu canal tá meio bugado galera mas mas deixa eu tentar de novo clicar meu canal olá porque está bugando aí foi aí vocês escolhem um vídeo qualquer ei tá bom pode ser esse vídeo aí vocês vem e parem o vídeo só para não começar agora vocês vem aqui e tipo vem editar vídeo pronto aí vocês vem aqui e clique em cartões pronto agora vocês escolhem em que parte vai aparecer esses cartões e meu deus do céu para o vídeo eu vou aumentar eu vou aumentar aqui dois minutos e 34 vai aparecer nesse negócio caso aí você clica em adicionar cartão vocês podem fazer uma pesquisa adicionar um canal vídeo playlist vou fazer uma pesquisa qual qual react eu faço faço no outro episódio da série opção é não vou pensar no vídeo música de bem de e e ok é e de em machine ou e e Música de band Ou Deixa eu pensar O que vocês Comentarem Em criar cartão Vai estar processando E cartão E o seu cartão foi criado O máximo de cartão você pode adicionar É O máximo de cartão que você pode ter Colocar É 5 Vou clicar no outro Colocando O vídeo anterior E criar cartão Processando Aqui ó E pronto Agora vocês já podem sair do show E quando vocês forem lá pro youtube Só Aqui ó Né Tá Agora Quando vocês virem aqui Eu vim aqui No E tipo Aqui ó Vai aparecer Um card Aqui Muito bom Lembrando que só funciona Naquela maneira Você pode também Colocar um canal Né Tipo Vocês querem que um inscrito Se inscreva no canal De outra pessoa Você vai lá E clica na opção Canal E escolhe o canal Então galera Esse Foi o vídeo De como criar Uma Um card Então Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De dar o like Se inscreva no canal E até mais Fui Tchau 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 Tchau